O item D da questão 1 é fácil, é saber identificar onde é que está essa variável aleatória, a gente já viu que é essa linha correspondente aqui ao n igual a 6, e aí a gente vai tirar a média dela. E para simplificar a vida de vocês, eu coloquei tudo em 1, então a média é 1, certo? Então isso aqui basicamente seria só o uso do conceito, o valor esperado dessa variável aleatória x de 6, se quiser fazer a conta, mas obviamente como todos os valores são 1, a média coincide com ele. Então é a média sendo 1.